Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos continuando aqui dentro da nossa tão animada e feliz Playtown, certo? Com o nosso feiticeiro Josias, né? Pra quem não acompanha o último vídeo, a gente fez aí a saga até conseguir chegar aqui nessa bonfire, né? Que era a ideia, né? E agora no vídeo de hoje a gente ainda não vai enfrentar o boss da Playtown, tá? O vídeo de hoje na verdade eu vou fazer só coleta de diversos itens que tem perdidos aqui pelo pântano, tá? É um vídeo... Mas pra mostrar os itens que a gente pode pegar mesmo, ele é opcional, tá? Não serão obrigados a pegar os itens que tem aqui, certo? Mas eu vou pegar porque tem um item muito bom que é um set de armadura Que pra andar aqui no pântano ajuda bastante, então eu vou pegar ele porque eu quero buscá-lo, certo? Antes que eu me esqueça, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal Clica no sininho se quiser receber as notificações, certo? Deixa aquele like no vídeo aí já pra dar um apoio agora no começo E ajuda a divulgar o canal aí pra que eu possa... Pra que o canal possa crescer e eu possa continuar trazendo vídeos aí pra vocês, certo? E sem mais delongas, vamos jogando, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, aqui no fundo... Eu não lembro se eu já peguei, eu já peguei no outro vídeo, né? Eu tô até viajando, já nem me lembro mais A Dragon Sail, né? Que tinha pra pegar ali, beleza? Tá, então a gente vai fazer o seguinte, cara Nós vamos... Vamos gastar uma humanidade aqui Pra gente voltar A ficar humano ali, né? Por quê? Sete humanidades Se a gente for humano Aqui Nós vamos ser invadidos por um fantasma E esse fantasma pode Irá nos ajudar depois Pra que a gente possa Matar o boss Vai ajudar bastante no boss, né? Então acho que vale a pena Por enquanto eu vou queimar uma só Deixa Se a gente matar o fantasma A gente vai pegar a outra Humanidade, se eu não me engano Daí a gente pode já matar ele Beleza A primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai sair aqui, certo? E vamos ir para o lado Matar aquela Crack Spider Tá Outra dica importante dessa parte É que é o seguinte A gente não pode ficar muito tempo Caminhando no pântano, certo? Então a gente vai ter que ir de ilhas em ilhas Buscando as coisas Segundo Esses mosquitos aqui são extremamente chatos E eles vão ficar toda hora Incomodando a gente Então Tipo A gente vai andar um pouquinho Mata os mosquitos Andar um pouquinho Mata os mosquitos Até que eles parem De spawnar, certo? Porque eles dão dano de poison Shut up Beleza Aqui nós vamos fazer assim Nós temos que correr até lá E voltar Certo? Cuidado que tá vindo Tem uns mosquitinhos ali, né? Tem uns mosquitos ali Olha Cadê os Wiles daqui, né? Provavelmente nós vamos Tomar dano de poison ali Então agora Aqui mais um Vamos esperar a barrinha de poison Diminuir agora Eu vou deixar o purple mosquitos equipado aqui Porque a gente vai precisar dele Beleza Diminui o show A gente vai correr até aquele corpo lá E voltar Provavelmente a gente vai ser infectado Mas não tem problema A gente corre aqui Pega ele E volta Até a bonfire Ignora os mobs E vamos voltar até a bonfire Pra gente não morrer por causa do poison Show Esse é o primeiro item Que a gente vai pegar E agora A gente sai aqui de novo Né? Mais uma coisa Sai aqui Vamos matar a Craig Spider ali Vamos aguardar os mosquitos chegarem As mosquitinhas estão vindo ali, né? Essa roupa que eu tô usando Ela tem uma resistência após Então ela já ajuda um pouco A gente vai poder caminhar aqui, né? Mas o que a gente vai pegar Depois ela tem uma resistência muito maior Então vai ajudar muito mais Certo? Bom, aqui a gente vai correr Pisar aqui Né? Do lado de lá Tem uma outra Craig Spider Então A gente vai Puxar o agro dela pra cá Pra que a gente possa Bater nela E fugir pra cá Por causa dos mosquitinhos Beleza? Bom, vamos atravessar aqui pro outro lado Vamos dar a volta aqui Certo? Show E vamos correr até o outro lado ali A gente conseguiu correr sem pegar Sem tomar o dano, né? De poison Cuidado com o mosquitinho Agora a nossa barra de poison tá bem cheia Então tem que tomar cuidado pra gente não Ficar envenenado Cuidado com o mosquitinho eles vêm de todos os lados, tá? Então É uma bosta Vamos até ali Beleza Vamos pegar um large So proud knight Show de bola Agora a gente volta Vamos ver que a gente não tá chegando aqui de novo Ô bicho chato do caramba Agora a gente vai pra lá Espera baixar o curse O poison Beleza Se eu não me engano Aquele upset que a gente precisa pegar Ele tá aqui no cantinho Então o que a gente vai fazer A gente vai correr até ali Vai pegar ele A gente pega uma piromancia aqui também Né? E agora a gente vai Comer o negocinho pra gente Perder o poison Beleza Agora a gente vai equipar Essa armadura Essa tetrade C7 Tetrade aqui Ele vai dar um Vai aumentar bastante O Nossa resistência A poison Beleza Pode ver agora que a barrinha de poison Vai aumentar consideravelmente Show? Maravilha Se não me engano A gente já deve Estar sendo invadido Pela Mildred Em seguida Ela aparece por aqui Eu acho Se ela não apareceu Ela logo deve tá aparecendo aí Ó Manitra Mildred Beleza Ela não é muito difícil Te matar É ruim de acertar ela Com magia A gente vai brigar Corpo a corpo Com ela aqui Porque ela é bem rápida Negócio é Desviar dela E backstab Na paçoca Se quiser pegar arma Com as duas mãos Pra dar um pouco mais de dano Também pode Eu vou ficar com o espudo Na mão Que tá valendo mais Ela tem uma destreza Muito alta Então é É ruim de acertar ela Com magia Então vale mais a pena De brigar com ela Na Corpo a corpo Beleza E a gente derrotando ela A gente libera Pra que a gente possa usar ela Depois lá no boss Ela não é muito forte Contra o boss Mas ela ajuda Porque ela vai ficar Distraindo Aquileg Enquanto a gente Fica atacando Certo Acho que mais um golpe Só ela já vai A lona Só não vamos nos afobar Pronto Beleza Droppou uma humanidade E a butcher knife Show de bola Agora Antes da gente seguir Vamos retornar Até a bonfire Pra gente recuperar A nossa vida E dar um kindle Naquela bonfire Ali Pode ver agora Que com essa armadura Aqui A barrinha demora Bem mais a subir Certo Onde é que é a bonfire É pra cá Não Outra Ali tem aqueles Que parece aquelas Minhocas gigantes Eles são Os Fishers São bem charapes De matar aqueles Bichos ali Também Cara Acho que a minha bonfire Não é pra cá A bonfire Acho que é pra lá O mosquitinho de novo Ai Aqui como é muito escuro E é tudo muito parecido É um pântano Então A gente pode acabar Se perdendo É lá Bonfire Agora vamos correr direto Aqui Porque A gente tá chegando A bonfire Beleza Maravilha Não é A questão da humanidade Que a gente pegou Maravilha Agora vamos ali De novo Tem que matar De novo Que é um mosquitinho De novo No lugar No lugar No lugar A gente vai pro outro Lado Ali Então Tem uma outra Craig Spider Aqui Beleza Aí Daqui A gente vem Pra cá Vai ter uma outra Craig Spider Aqui A gente só vai Agrar ela pra cá Pra poder fugir Do boss Não tem problema A gente vai ter que voltar Diversas vezes Ali na bonfire Então Sem problemas Beleza Beleza Agora a gente vai ver Onde tava O nosso Craig Spider Um large Sofa Proud Knight Beleza Maravilha Agora A gente vai seguindo Pra cá Se não me engano É pra cá Que vai ter o Barbaro Ali É né Então Acho que a gente vai pro outro lado Na verdade A gente tem que ir lá No lugar A gente tá cheio Daqueles Aquelas minhocas Ali A gente precisa pegar Um Uns itens Que tem pra lá A gente vai pra lá Que a gente tem que ir Então A gente vai aqui Cuidado com os mosquitinhos Tem uns vindo ali já Não vamos avançar ali por enquanto Mas esperar os mosquitinhos virem Pra poder acabar com eles aqui Eles são bem fracos Esses mosquitinhos A gente só tem que tomar cuidado Mesmo com eles Porque eles dão dano de toques E são chatos O bichinho chato É isso aqui Beleza A gente vem vindo pra cá E agora Mais aqui adiante A gente vai enfrentar Uma criatura Chamada Glitchers Que eles são tipo Aqueles Eles lembram um pouco Os Como é que chama Os slimes Um deles já me viu Não Não Um mosquitinho ali Beleza Esses bichos Eles são que nem os slimes Eles são chatos De acertar Mas se tiver Se nem a gente tá jogando De feixeiro É uma magia só A gente acaba com eles Tem mais três ali Não sei se a gente vai conseguir Pegar eles ali agora Mas Nosso objetivo É entrar naquela caverna Lá Certo? Então a gente vai fazer o seguinte Calma jovem O objetivo é o seguinte A gente vai ali Vamos puxar o agro deles E volta pra terra E volta pra terra Seria bom se eu conseguisse atirar lá Direto Vamos esperar baixar um pouco aqui Se a gente consegue puxar o agro dos dois Aí a gente voa Ah beleza A gente pegou poison aqui Mas não tem problema não A gente mata os mosquitos aqui E depois que a gente come um porco Os mosquitos Tá tudo resolvido Beleza Agora a gente corre Até aqui Esse lugar aqui Que a gente vai entrar agora Tá cheio dessas minhocas Aqui maluca Tá Então Cuidado Vamos devagarzinho Sem muita afubação Que a recompensa Depois vai valer a pena Então a gente vai Matando Mas pode matar Cada uma Com Uma Com o arrow Vou matando Uma de cada vez Sem pressa Não sejam enganados Pela facilidade Daquele item ali Tem uma minhoca Bem ali atrás A gente não mal consegue Ver ela Mas ela tá ali Beleza Vamos esperar Abaixar um pouquinho A barrinha Vamos correr Vamos correr até ali Que acho que até ali Dá pra comer Aí a gente vai Matar essas outras Alguma delas Dropou um Ah elas podem Ah elas podem dropar Esse lar Estratanite Shard Também Existe uma chance De que elas Dropem Isso Agora vamos Esperar baixar Dá um rolezinho Aqui pela terra Enquanto não abaixa E aí E aí Show Vamos pegar mais um item aqui A server, que é uma espada Que recupera a vida Quando tu atinge os inimigos Como a gente tem pouca Força, né, strength, a gente não pode poder usar ela Por enquanto Por enquanto não, na verdade Não pretendo investir muito em strength Então a gente não vai poder usar ela Mas pra quem tá fazendo uma build aí Com mais strength, vale a pena Se quiser utilizar, né, na verdade Beleza, agora a gente vai Voltar Beleza Agora, é o seguinte A gente pode subir ali Tá, mas No momento a gente não vai subir ali ainda A gente vai atravessar pro outro lado Matar aqueles bichos que tem ali Certo Pra adiantar o serviço Porque depois, sim, depois nós vamos subir ali Não consigo locar naquele lá Tá muito longe Beleza Esperar abaixar aqui Esperar abaixar o poison aqui A gente vai lá e busca É a única parte chata Do negócio dos pântanos aqui Tem que ficar esperando baixar a barrinha de Poison, né Beleza Corre E sobe aqui pra baixar Beleza Na verdade a gente vai até ali Até aquele pilar ali Vamos correr pra lá Beleza, agora a gente dá uma esperadinha Dá uma caminhada aqui pro sangue circular No próximo vídeo a ideia é trazer a batalha da Quileg, né Que é o boss aqui de Anor Londo De Anor Londo Olha a viagem Que é o boss aqui de Blytown Certo Bom, agora a gente vai correr pra esse outro lado aqui E agora, se não me engano, a gente vai ter que vir pra cá Se eu não estou enganado É, ali mesmo Ali tem mais uns Desses bichinhos Estão guardando um corpo ali Vamos ali pegar o Nossa, porra Vamos ali ter que tomar de chard Ah, maravilha Agora sim nós vamos subir ali Só vamos esperar baixar um pouquinho aqui, né Agora vamos Subir ali Aí Agora a gente pode subir aqui tranquilo Não tem monstros aqui em cima, né Aqui a gente pode só subir direto mesmo A gente vai pegar Aqui tem um baú Vai ter um item chamado Plank Shield Ah não, aqui é um corpo, né Isso, Plank Shield Só aqui tem uma Uma tretinha Essa parede aqui atrás Aqui na esquerda, na verdade Não atrás Ela é falsa Então a gente vai bater nela E ela vai desaparecer E vai abrir o caminho para um baú Yes Nesse baú aqui nós temos Twin Humanities But Atrás desse baú Essa parede também é falsa Vamos bater nela O gato acabou de pular aqui na porta Me deu um susto Nós vamos entrar no Great Hollow Na verdade a gente não vai entrar aqui agora Porque não é a ideia A gente só vai descer Para ativar a bonfire que tem aqui Só um minutinho, pessoal Tive que tocar o gato para lá O gato estava pulando na porta Alguém morreu ali A gente ganhou umas almas Mas não tem problema Vamos acender a bonfire Beleza Não vou sentar nela Para não dar respawn nos mobs agora Só vou deixar ela acesa mesmo Se não vai dar respawn nos mobs Vai ser ruim para a gente Beleza Agora a gente vai voltar Lá para a nossa primeira bonfire Aqui tem mais um item Que a gente precisa coletar aqui Por enquanto Vou ligar o ventilador aqui no quarto Só um pouquinho Está quente para caramba Aqui dentro Foi de boa Agora como a gente não sentou lá Não vai dar respawn Então A gente vai voltar Desce o tronco aqui E corre de volta Até a bonfire Sem muito Muita lenga-lenga E aí o bicho grudou E saiu voando Aí sim Quando a gente sentar Lá na bonfire Aí os bichos vão dar respawn Os mosquitinhos Todo mundo de novo A bonfire é lá Direto para lá Mesmo Que a gente pega o poison Que a gente vai sentar lá Na bonfire Não tem problema Beleza Agora A gente vai fazer o seguinte Vou sair do lado De cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se não me engano Tem mais um item Que a gente tem que pegar Também Tem mais um item Que a gente tem lá Que a gente precisa pegar Beleza Vamos correr ali Para o outro lado Ah droga Não peguei poison Aqui tem mais uma Titanite Charge Para a gente pegar Beleza Ali para cima É onde a gente vai Enfrentar o boss Se eu não estou enganado Mas primeiro A gente tem mais Algumas coisinhas Para buscar Certo Então a gente não vai Enfrentar o boss Agora ainda Essa aqui Bicho Vai ficar voando Fica voando Então a gente acerta Voando igual Beleza Tá vendo lá Onde tem aqueles Dois grandalhões Mas lá É lá que nós temos Que ir agora Pra ir até lá A gente vai aqui Aqui tá Nossa Vão atravessar Pro outro lado Vão atravessar Vão matar Essa aqui Cuidado Que os mosquitinhos Já estão chegando Aí né Se eu for chegando Na brisada Show A gente dá A volta aqui Vamos até o outro lado Ali Aquele spider Não veio Então tá bom A gente atravessa A gente pode ir cá E atravessa Pra lá Cuidado Um pouquinho Aí Beleza A cara A gente apertou A Miltor de antes Não tem nenhum Outro mosquitinho Chegando Por enquanto Não né Beleza Agora a gente tem que Tomar muito cuidado Com esses Bárbaros Eles são os mesmos Bárbaros Daqueles que a gente Enfrenta lá no começo A diferença é que Agora eles estão Com uma Uma pedra gigante Na mão Certo Então Eles vão tentar Jogar a pedra na gente Vão tentar nos esmagar Com a pedra Então a gente tem que ser Bem cuidadoso Aqui né De preferência Puxar o agro De um deles Só Porque tem dois Ali né Ó Talvez a gente Consegue pegar eles Nessas rachadas aí Tentar rolar a pedra A gente pode tocar um backstab Nele também Que ajuda bastante Eles são extremamente lentos Então é Na real Aqui o segredo é Tomar muito cuidado Esse golpe ali De rolar a pedra É um dos mais Um pouquinho mais difícil De escapar Na verdade Mas ele tenta só bater em nós E não tem problema Dá um olé nele Beleza Tá tudo bem sério Trocou o Dung Pie Agora tem mais um deles Ali só pra gente derrotar Que ele vai estar Ali no cantinho Um pouco de sorte A gente consegue Acertar uma machia ainda Aqui de longe Sem ser miseravelmente Esmagado pela pedra Beleza Matamos os dois E pegamos o item Great Club Show de bola Agora vamos voltar Pra Bonfire E pelo que eu me lembro De itens Era isso Os itens que a gente tinha Pra pegar aqui embaixo São itens interessantes Na verdade O mais interessante Dessa coleta de itens São as Souls Que na verdade A gente pegou Esse set de armadura Que é muito bom Tem uma resistência A Poison bem grande E tem enfrentado A Mildred Claro Pra poder liberar O fantasma dela Pra poder nos ajudar Depois contra Aquileg Então vamos lá Dar a volta aqui Onde é que fica Nossa Bonfire Olha os mosquitinhos Aí Nossa Bonfire Fica pro outro lado Acho Tá vendo O planeta O local que também É bem escuro Não ajuda É lá Bonfire Beleza Agora vamos Atravessar correndo Aqui a marinha Lá ao mesmo Maravilha Então pessoal Pelo vídeo Hoje era isso Como eu falei Era um vídeo Só pra mostrar Alguns itens interessantes Que tem aqui embaixo Em Blytown Que a gente pode pegar Como o set de armadura Eu falei que tem resistência A Poison É uma boa Vale muito a pena Pegar ele Por sorte A gente não morreu Nenhuma vez Porque é uma parte difícil Aqueles mosquitinhos Incomodam bastante Aqueles barbers Também são bem fortes Então tem que tomar cuidado Porque se ele acertar Aquela pedra É praticamente hitkill Quando não for hitkill Mas então é isso Obrigado por ter assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixaram aquele like Lá no começo do vídeo Por favor deixa o like Que dá um apoio Muito grande pro canal Certo Se tu ainda não tá inscrito No canal Por favor te inscreve No canal Clica no sininho Se quiser receber as notificações Segue a página do Face Que eu deixo sempre Na descrição do vídeo Eu deixo o link Pra página do Face também Quando eu posto um vídeo Aqui no Youtube Eu sempre posto lá Caso você não marque as notificações Acabe não recebendo Certo E até o próximo vídeo Valeu Tchau